A cessação dos desejos provoca a felicidade. O que provoca a dor, o sofrimento na condição humana, é o desejo. Eliminado o desejo, vivemos a felicidade. Quem disse isso e mais uma vez foi o Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete que está em São Paulo. Disse isso para um grupo de empresários. Muita gente não entende a diferença entre desejo e necessidade. Necessidade é aquilo de que precisamos. Quando eu digo, eu preciso de dinheiro ou bastante, eu não estou dizendo que preciso de muito dinheiro. Bastante é o que me basta. Se as pessoas vivessem dentro do que lhes basta, seriam felizes, mas nós vivemos regidos pelos desejos. Desejos são diferentes de necessidades. As necessidades precisam ser atendidas. Eu preciso me alimentar. Eu desejo comer um bolo de chocolate. É diferente. Então, se cuidarmos que desejo é diferente de necessidade, podemos viver melhor. E foi isso que disse o Dalai Lama. Só que isso é muito difícil de ser vivido na sociedade de consumo, onde nós somos avaliados pelos desejos que são viabilizados pelo consumo. Só que, toda vez que eu realizo um desejo, eu abro a porta para um novo desejo. Em consequência, eu realimento a angústia, a expectativa, o sofrimento, disse o Dalai Lama ontem para os empresários em São Paulo. Precisaríamos de uma reforma existencial. Trocar os óculos com os quais vemos a vida. Muito difícil. Muito difícil, ainda que seja o mais imediatamente fácil de tudo. Mas a mudança da percepção e dos valores exige, olha, uma psicanálise sem fim. Então, vivemos na ilusão de lutar pelos desejos. Ah, Pratos, mas sem desejo o sujeito não atravessa a rua. Não. Atravessar a rua é uma necessidade. Se você quer atravessar uma avenida em Paris, é um desejo, não uma necessidade. Se você não conseguir realizar esse desejo de atravessar uma avenida em Paris, você será um sofredor. É isso. Então, atravessemos a rua aqui da esquina por necessidade e seremos felizes. Não é mesmo o Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete? Maravilha. Disseste isso para empresários. Perdeste o tempo.